Professora, qual a importância de se trazer os alunos, de sair muitas vezes do âmbito da sala de aula, para saídas como essa, cultural, e principalmente aqui no Museu das Conchas? Bom, a importância principal que eu vejo é trazê-los para a realidade, porque quando a gente está dentro da sala de aula fica muito na teoria, então eles não conseguem vislumbrar a grandiosidade desses trabalhos, desses biólogos, de tudo que envolve. Então, muitos deles que de repente nem sabiam da existência de tantas conchas, ou que poderia existir um Museu das Conchas e que existe uma profissão atrás disso, isso pode abrir a mente deles que de repente não tem ainda uma perspectiva de futuro, para falar, ó, eu acho que é isso que eu quero ser na vida, vou ser biólogo, vou ter o meu Museu das Conchas um dia. E acha que também isso pode dar uma fortalecida na questão de preservação ambiental também? Absolutamente, com certeza, porque daí eles agora voltam para casa conscientes de que não é qualquer conchinha que eles podem retirar da praia, que eles têm que ajudar a manter tudo limpo, porque a sujeira vai afetar diretamente a preservação dessas criaturas, que são fantásticas, né, que deslumbram os olhos da gente. Você já tinha vindo aqui? Já, eu sou moradora de Itapirubá, sou apoiadora do museu, e faço a maior campanha a favor deles sempre. Acho que todas as escolas deveriam, não só a escola, mas as pessoas, as famílias, virem até aqui para conhecer? Com certeza, vale a pena, o passeio é muito legal, muito agradável, é lindo e muito educativo também. Obrigado. Obrigada também. Obrigada. Obrigada.